No cenário dinâmico e imprevisível do comércio internacional e das relações diplomáticas, eventos surpreendentes podem desencadear efeitos substanciais e duradouros. Um exemplo marcante dessa realidade é o recente cancelamento, pela China, de uma encomenda massiva de automóveis avaliada em 250 bilhões de dólares, originalmente destinada aos Estados Unidos. Esta decisão abrupta reverberou intensamente no setor automobilístico mundial, provocando não apenas turbulências econômicas, mas também trazendo à tona questões complexas sobre as relações econômicas globais. Esse acontecimento destaca a interconexão e a fragilidade das parcerias comerciais internacionais, além de evidenciar o impacto que decisões políticas e comerciais podem ter em uma escala global. Neste vídeo, vamos nos aprofundar em detalhes desse cancelamento, os motivos por trás dele e as possíveis consequências para o mercado global. Então, fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade. Sua bateria dura 5 horas seguidas. Sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. O cancelamento de uma encomenda de carros de 250 bilhões de dólares dos Estados Unidos pela China marcou um golpe para a indústria automotiva e as relações econômicas entre as duas potências globais. Esta decisão foi uma surpresa para muitos, pois foi uma das maiores encomendas individuais de veículos já feitas e deveria simbolizar um passo significativo na cooperação econômica entre os Estados Unidos e a China. Por que a China cancelou o pedido? Várias razões foram especuladas para o cancelamento desse pedido. Em primeiro lugar, as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China têm aumentado. Guerras comerciais, alegações de roubo de propriedade intelectual e disputas por águas territoriais contribuíram para uma relação tensa entre as duas nações. É plausível que o governo chinês, que busca exercer pressão econômica sobre os Estados Unidos, decidiu cancelar o pedido como um movimento estratégico. Em segundo lugar, a China tem investido pesadamente em sua própria indústria automotiva, com foco em veículos elétricos. O governo implementou inúmeras políticas e incentivos para incentivar o crescimento de sua indústria doméstica de veículos elétricos. É possível que o governo chinês, visando reduzir sua dependência de veículos fabricados no exterior e impulsionar sua própria indústria doméstica, tenha decidido que comprar uma encomenda tão grande de veículos dos Estados Unidos não era de seu melhor interesse a longo prazo. Além disso, havia preocupações sobre o impacto ambiental dos veículos. A China tem feito um esforço concentrado para reduzir suas emissões de carbono e combater a poluição do ar comprando um número tão grande de veículos, mesmo que uma parcela significativa da época fosse elétrica ou híbrida, pode ter sido visto como contraproducente para esses esforços. O cancelamento do pedido de US$ 250 bilhões teve ramificações econômicas significativas para os Estados Unidos. A indústria automotiva é um setor-chave da economia do país e esse pedido teria fornecido um impulso muito necessário para as montadoras que vinham lutando com a redução da demanda devido à crise econômica global. A perda desse pedido não só significou perda de receitas para as montadoras, mas também teve um efeito de gotejamento em toda a oferta cadeia que afeta milhares de empregos. Além disso, essa decisão também afetou o mercado de ações americano. As ações das principais montadoras envolvidas no negócio despencaram após a notícia do cancelamento. Os investidores, já nervosos com o clima econômico, ficaram assustados com a perda de uma ordem tão significativa. O cancelamento da ordem também teve implicações econômicas globais mais amplas. Sinalizou um novo esfriamento das relações entre as maiores economias do mundo, o que poderia levar a uma desaceleração do crescimento econômico global. Outras nações que dependem das exportações para ambos, Estados Unidos e China, estavam preocupadas com o potencial de novas restrições comerciais e consequências econômicas. Além disso, a decisão ressaltou o crescente poder econômico da China e sua disposição de usá-lo como uma ferramenta em suas relações internacionais. Esse movimento foi visto por muitos como um sinal para outras nações de que a China estava preparada para flexionar sua economia, se necessário. O cancelamento do pedido foi um golpe significativo para a indústria automotiva global. Foi visto como uma oportunidade perdida para as montadoras americanas ganharem uma posição no mercado chinês em rápido crescimento. A China é o maior mercado automotivo do mundo, e essa ordem teria proporcionado uma oportunidade para as montadoras americanas se estabelecerem como grandes empresas de influência na região. Além disso, a decisão também levantou questões sobre o futuro do mercado de veículos elétricos. O pedido incluiu um número significativo de veículos elétricos e híbridos, e seu cancelamento levantou preocupações sobre a demanda por esses veículos. No entanto, vale a pena notar que a China tem investido pesadamente em sua própria indústria doméstica de veículos elétricos. E é possível que essa decisão tenha sido mais motivada pelo desejo de apoiar sua própria indústria doméstica do que pela falta de demanda por elétricos. O cancelamento fez mais do que apenas perturbar as expectativas no setor automotivo. Também colocou em xeque a confiabilidade de acordos comerciais internacionais de grande escala entre grandes potências. A imprevisibilidade inerente introduzida por tal cancelamento abre um precedente que poderia fazer outros países hesitarem em firmar grandes compromissos com os Estados Unidos ou a China. Em uma era em que a cooperação internacional é mais importante do que nunca para enfrentar desafios globais como as pandemias, mudanças climáticas e a desigualdade econômica, esse movimento pode ser visto como um passo atrás. Tanto a China como os Estados Unidos podem começar a procurar reforçar as parcerias regionais como resultado deste cancelamento. Para a China isso poderia significar um aumento das relações comerciais com outros países da região Ásia-Pacífico ou um maior envolvimento com os mercados europeus. Para os Estados Unidos isso poderia levar a um fortalecimento das relações comerciais com países vizinhos como Canadá e México ou mesmo alcançar o além atlântico para se envolver mais profundamente com a União Europeia. No entanto, os focos podem substituir inteiramente a enorme escala de potencial comercial que a China e os Estados Unidos oferecem um ao outro e não é garantido que eles serão capazes de preencher a lacuna econômica deixada pelo cancelamento de um pedido tão significativo. O cancelamento também poderia impactar a trajetória de avanços tecnológicos na indústria automotiva. Se o acordo tivesse passado pelas montadoras americanas, teria tido uma infusão significativa de capital para investir em pesquisa e desenvolvimento. Um cancelamento dessa magnitude poderia desacelerar a taxa de inovação não apenas em tecnologias elétricas e híbridas, mas também em áreas como direção autônoma e infraestrutura inteligente. Por outro lado, os fabricantes de automóveis chineses que poderiam preencher o vazio deixado pelas empresas americanas poderiam ganhar uma vantagem competitiva, alimentada ainda mais pelo foco robusto da China em tecnologia e inovação. Em um nível político, o cancelamento poderia servir de alimento para políticos que defendem políticas econômicas protecionistas nos Estados Unidos. A narrativa giraria em torno da ideia de empregos e receitas americanos sendo perdidos devido às incertezas do comércio internacional. Na China pode reforçar sentimentos nacionalistas e a noção de autossuficiência econômica que tem sido um foco crescente da liderança chinesa nos últimos anos. Do ponto de vista do consumidor, o cancelamento pode ter implicações mistas. Por um lado, os consumidores chineses perderão uma série de tecnologias e escolhas automotivas americanas, possivelmente limitando suas opções a marcas nacionais ou outras importações estrangeiras. Por outro lado, isso poderia beneficiar os fabricantes chineses, reduzindo a concorrência, permitindo-lhes consolidar ainda mais seu mercado interno. No entanto, a concorrência reduzida conduz frequentemente a uma inovação mais lenta e a preços potencialmente mais elevados para os consumidores. Um dos resultados mais imediatos do cancelamento do pedido de R$ 250 bilhões é seu provável impacto em futuros esforços diplomáticos e negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. A medida poderia desencadear uma nova rodada de discussões destinadas a resolver disputas comerciais ou poderia consolidar ainda mais as diferenças existentes, tornando os futuros acordos ainda mais difíceis de alcançar. Outra faceta que vale a pena considerar é o efeito desse cancelamento no impulso global em direção à energia verde e sustentabilidade. O pedido original incluía um número considerável de veículos elétricos e híbridos, indicando um alinhamento com iniciativas globais para a transição para longe dos combustíveis fósseis. O cancelamento pode ser visto como um retrocesso para essas metas de sustentabilidade, a menos que seja seguido por um compromisso semelhante ou ainda maior com tecnologias verdes. A escala desse cancelamento pode levar a mudanças nas estratégias de investimento em ambos os lados do Pacífico. Os investidores podem se tornar mais cautelosos ao considerar participações e setores que são fortemente dependentes da América em relações comerciais. Além disso, o global venture capital também pode se afastar de startups e projetos intimamente ligados ao comércio chinês, considerando-os de maior risco. Essa cautela pode levar a uma estagnação de curto prazo na inovação e no crescimento de novos negócios nos setores afetados. À medida que os governos de todo o mundo examinam este evento, pode haver um impulso para adotar novas políticas e salvaguardas para se proteger contra cancelamentos tão drásticos no futuro poderia envolver cláusulas mais rigorosas nos contratos ou o desenvolvimento de mecanismos de garantia mútua contra mudanças abruptas nos acordos comerciais. Estes mecanismos poderiam servir de modelo para futuros acordos de comércio internacional não apenas entre os Estados Unidos e a China, mas também para outras nações evitarem interrupções semelhantes. Embora seja difícil prever os resultados de longo prazo, precisamente o cancelamento do pedido de 250 bilhões de carros terá, sem dúvida, repercussões que reverberam em vários setores e cenários geopolíticos nos próximos anos serve como um lembrete gritante de que no mundo profundamente interconectado de hoje, as decisões econômicas em grande escala raramente são isoladas. Eventos assim resultam em ondulações que podem se tornar ondas impactando várias partes interessadas, de trabalhadores de fábricas a líderes globais. No final, este cancelamento sem precedentes ressalta a natureza frágil e muitas vezes imprevisível da economia de relações internacionais em nossa era moderna, as ramificações desta decisão continuarão a se desenrolar, moldando o futuro do comércio, tecnologia e diplomacia entre os Estados Unidos e a China. É uma questão complexa com consequências de longo alcance que exigirá a atenção dos formuladores de políticas. Líderes empresariais e cidadãos globais, obrigado por tomar o tempo para explorar os meandros vídeos deste evento significativo conosco, se você achou esse vídeo informativo comente e se inscreva, aproveite e ative o sino de notificações para ficar atualizado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.